Achei que eu ia desaparecer Que o tempo ia te proteger Mas quando a noite cai você me vê Eu sou reflexo que não quero esquecer Pode até tentar esquecer Eu estou livre de você Em cada sombra, em cada olhar Sou a lembrança que vai ficar Eu sou o seu pior pesadelo Aquela voz que não cala, eu espero Mesmo que corra, dente escapar Eu estarei lá, não vai acabar Eu sou Eu sou Achou que eu ia desaparecer Que o tempo ia te proteger Mas quando a noite cai você me vê Eu sou reflexo que não quer esquecer Pode até tentar esquecer Eu estou livre de você Em cada sombra, em cada olhar Sou a lembrança que vai ficar Eu sou o seu pior pesadelo Aquela voz que não cala, eu espero Mesmo que corra, dente escapar Eu estarei lá, não vai acabar Eu sou Eu sou o seu pior pesadelo Eu sou o seu pior pesadelo Eu sou o seu pior pesadelo Aquela voz que não cala, eu espero Mesmo que corra, dente escapar Eu estarei lá, não vai acabar Eu sou o seu pior pesadelo Aquela voz que não cala, eu espero Aquela voz que não cala, eu espero Mesmo que corra, dente escapar Eu estarei lá, não vai acabar Eu sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau